. Olá, bom dia! Hoje, 27 de janeiro, terça-feira de 2015. Está começando, já está acabando o primeiro mês do ano, mas nós continuamos com o sonho de ficar mais saudável, e de emagrecer. Eu estou comendo salada já faz dois dias, rapaz. Eu acho que eu estou mais magro, mas é impressão minha, por quê? Porque só vai se refletir daqui a uma semana. Tudo que eu como hoje, daqui a uma semana. Então, se eu correr hoje, amanhã, daqui a uma semana que eu vou sentir essa caloria se refletindo no meu corpo, entendeu? Então, eu estou só cuidando aí. Então, vamos fazer uma salada verão, que vai rabanete, salsinha, vai um pouco de maionese, vai açúcar, vai castanha de caju, vai cenoura, vai erva doce, sal e pimenta. E nabo, e o nabo é o seguinte, sabe? O nabo, eu vou cortar... E vou descascar ele. E vou colocar açúcar. Por quê? Porque senão ele dá uma amargada, você entendeu? Vou cortar em julienne. Todos os ingredientes eu vou cortar em julienne, ou seja, em tirinhas, pequenininhas, fininhas, tá? Você vai ver como vai ficar linda essa salada. Bom, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui com o Jurandir. Jurandir, responsabilidade você comandar tantos funcionários das lojas BIG, essa da Avenida Brasil, que é enorme, porque é o seguinte, não pode faltar nada. Eu passo, os corredores estão sempre cheios, então tem que ter muita atenção, porque é muito movimento, sai bastante, mas tem que repor o estoque. Sempre tem que estar abastecendo a mercadoria, para o cliente chegar ali e ter opção, e não ficar naquela mesmice de ter só aquele produto ali, faltando mercadoria, inclusive. Viu, mas a abundância tem de mochilas, de cadernos, tem cadernos de tudo quanto é tamanho aí, e para desde criança até adultos, faculdade, tem cadernos enormes. A opção e a variedade é uma das características das lojas BIG, né? Bastante, sim. E o cliente procura também bastante variedade, ele não quer ficar naquela coisinha simples, ele quer vir e encontrar bastante opções para ele poder escolher uma mais bonita e a melhor que agradável. O estacionamento extremamente amplo, na frente da feirinha de gastronomia que tem aqui na Avenida Brasil, a loja climatizada, um ambiente, som ambiente, coisa boa, então a pessoa pode vir aqui com tranquilidade? Vem, pode ficar o dia inteiro aqui passeando nessa loja, que podemos oferir do nosso bom ambiente. Ei, mas fica o dia inteiro, mas acaba gastando. Tem que gastar um pouquinho, eu sei, sempre sai um pouquinho. Então faz o seguinte, olha, você que está nos assistindo é nosso convidado para você vir em uma das lojas BIG, mas essa aqui da Avenida Brasil tem de tudo que você quer e outra, preço legal e uma variedade e qualidade que você vai adorar. Júlio Andes, se não tiver aqui, pede desconto para ele, hein? Eu não sei se ele vai dar não, mas pode pedir então. Vamos lá. Vou colocando aqui, ó, que daí eu vou colocar açúcar. Açúcar. No nabo cortado e vou cortando os outros, a cenoura, a erva doce, também em juliene, tá? Agora é a vez da erva doce. Agora é a vez dos rabanetes, hein? Pessoal, cortadinho, demora um pouquinho, só falta a salsinha, mas vamos para o intervalo, quando voltar a salsinha já está cortada também. Tchau, tchau, tchau.